No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto muito sério. É um golpe que muitas pessoas estão aplicando aí, quadrilhas mesmo, aplicando em pessoas inocentes a respeito de custos, né? E eu quero explicar pra você como funciona esse golpe. Algumas pessoas já me perguntaram no Instagram, Paulo, isso, isso é correto? Várias pessoas estão caindo nesses golpes aí, eu não quero que você caia também, tá? Então, assiste esse vídeo, esse vídeo é um comunicado pra fazer com que você não perca o seu dinheiro com esses golpistas. Presta muita atenção, porque esses golpes foram dados em muitas pessoas em 2021, e em 2022 também, possivelmente, vai ter muitos golpes como esse. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou diretor do Papo Cursos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um golpe que está sendo aplicado em muitas pessoas aí que estão buscando emprego, então você precisa ficar ligado nisso, você precisa ficar muito esperto, pra que você não perca dinheiro, não seja lesado, tá? Nessas propostas de emprego que algumas empresas, que algumas pessoas estão fazendo, e aí você acaba acreditando nisso e perdendo seu dinheiro. Eu vou explicar passo a passo como funcionam esses golpes, pra que você não caia nessa, então por isso é muito importante que você passe esse vídeo pra o máximo de pessoas possíveis, pessoas da sua família, que estão desempregados, amigos, pra que as pessoas não sofram nenhum golpe desse tipo, tá bom? Antes de eu iniciar o conteúdo desse vídeo, eu quero dar um recado pra você. Esse vídeo é um oferecimento no nosso site de cursos gratuitos, o papocursosonline.com.br. Nesse site você faz o curso gratuitamente conosco, você não vai pagar nada pra se inscrever. Acesse o site, se inscreve, aí você vai ter lá 30 opções de curso pra você participar. Você clica no curso lá e vai assistir as aulas de curso, baixa o material, tudo gratuito. A única coisa que a gente cobra é a taxa de certificado, se você quiser comprar o certificado. Se você fizer o curso e passar na prova com nota 7 ou mais, já tá aprovado no curso e pode comprar o certificado. E aí o valor do certificado é apenas R$29,90. Mas eu vou dar um cupom de desconto pra você agora, cupom primeira vez, e o seu certificado de R$29,90 vai cair pra apenas R$14,95. É esse mesmo que você ouviu, 50% de desconto. Tá bom? Então, recado dado pra você aí, o link do site tá na descrição pra você conhecer. Se você gostar, eu não sei até quando o cupom primeira vez vai estar valendo, mas o fato é que hoje tá valendo, então aproveite, já vai lá, faça seu curso e teste. Se você gostar, você vai lá, compra o certificado. Ok? Então vamos lá. Como funciona esse golpe que essas quadrilhas estão fazendo, aplicando em várias e várias pessoas, roubando dinheiro mesmo de várias pessoas? Funciona mais ou menos assim. Essas empresas, elas pegam, divulgam vagas de emprego em sites, na internet, em Instagram. E aí você manda o currículo pra essa empresa. Porque é o normal, quando a gente vê uma vaga de emprego disponível, a gente vai mandar o currículo. Porque eu tô desempregado e eu quero conquistar o emprego. Beleza. E aí, galera, presta atenção, cara. Eu quero, manda esse vídeo pra o máximo de pessoas que estão desempregadas, pra essa pessoa não passar por um problema como esse. Porque é muito comum. Eu vejo muita gente caindo nesse golpe, velho. E aí, a pessoa vai, entra em contato com você. Fulano, tudo bom, tudo bom. Aqui é fulano e tal, recebi seu currículo. Sou da empresa tal. E a gente vai realizar um processo seletivo em tal lugar. E você vai participar, o horário é tal horário pra você chegar lá e comparecer, participar da entrevista. Aí os caras, eles se apresentam como se fosse uma agência de emprego. Uma agência que vai encaminhar pra outras empresas da cidade, da região. Então, eles vão, marcam um lugar e as pessoas vão lá pra fazer a entrevista. Só que o que acontece? As pessoas vão lá, fazem a entrevista e ele diz assim, olha, a gente tem uma vaga pra porteiro. Dá um exemplo, tá? Pode ser pra várias outras funções, que eu já percebi. Tem uma vaga pra porteiro nessa empresa. Só que pra você trabalhar nessa empresa como porteiro, ela exige um curso. E esse curso, ele é 400 reais. E eu aconselho que você deve fazer o curso nessa empresa aqui. Aí o cara pergunta, pô, véi, será que eu vou realmente ficar na empresa se eu pagar, comprar esse curso nessa empresa pra eu poder me qualificar lá? E aí o que as pessoas fazem? Vão lá na empresa que a pessoa disse e pagam lá os 400, 500, 600 reais pra fazer um curso. E esse curso é furada. É um curso só feito pras pessoas ali pagarem mesmo. Não é uma empresa de fachada. Depois que a pessoa paga, tal dia vai começar o seu curso, aí marca a data e nada do curso. Então, isso é uma quadrilha organizada que tá aplicando esse golpe em milhares de pessoas. Por isso é importante que você divulgue isso pras pessoas. E eu quero já dar um alerta a você aqui. Preste atenção, você tá desempregado. Se alguma empresa contratar você, ela não vai pedir pra você fazer um curso, você pagando o curso. Ela não vai dizer assim, ó, eu te contrato, agora eu tenho que pagar o curso X. Não. O correto, quando uma empresa contrata alguém, é ela pagar o treinamento pra aquela pessoa, pra pessoa ficar pronta pra poder exercer a função. Então, se algum dia acontecer com você, o cara dizer assim, ah, essa empresa aqui, ela vai contratar você. Agora, pra ela te contratar, tu precisa fazer um curso pra tu começar a trabalhar. Aí tu diz assim, não, tudo bem, eu faço o curso. Agora, o salário que ela vai me pagar, ela paga o curso do primeiro salário. E quando eu receber o primeiro salário, ela desconta o dinheiro que eu fiz o curso. Não tem problema nenhum, eu faço o curso. Agora, ela que paga o salário. Porque eu não vou pagar o curso agora. E aí, se ela não me contratar, entendeu? E aí, é um golpe muito grande que as pessoas estão aplicando. Se você pesquisar golpe dos cursos, você vai ver que tem várias denúncias no YouTube. Reportagem de jornais, porque é assim que funciona. Você que tá desempregado, você tá numa posição vulnerável. Você acredita em qualquer coisa, porque você quer constar um emprego, quer botar dinheiro na sua casa, né? E aí, você vai e acredita que, ah, outra coisa que acontece muito. Empresa chega na cidade dizendo que vai ter jovem aprendiz pra todo mundo. Aí, chega lá, jovem aprendiz vai ser selecionado. Aí, vai lá um monte de gente pra um motel, pra uma sala grande e tal. Aí, começa, ah, seu filho vai trabalhar no banco e parará, parará, parará. Agora, pra que seu filho trabalhe no banco, ele tem que fazer um curso. Aí, lá vai você fazer um curso, pagar, sei lá, 80, 90 reais por mês, 100 reais por mês. Uma vez na semana fazer o curso, sei lá, 10 meses, 8 meses de curso. E aí, seu filho termina e não trabalha em banco nenhum. Então, eu não quero que vocês caiam nesses golpes, né? Porque vocês que estão desempregados precisam de qualificação pra constar o emprego. Mas não é esse tipo de qualificação que essas pessoas propõem, tá bom? Então, eu tô passando esse vídeo aqui pra alertar vocês a não cair nos golpes, não sejam bobos, tá? Tem pessoas, às vezes, que vão lá e acabam acreditando em todo mundo e não se pode acreditar em todo mundo, tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo mais pra esclarecer a você. Por isso, eu peço a você, cara, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. As pessoas têm que saber desses golpes que estão acontecendo pra elas não caírem nisso. Porque, imagina, a pessoa vai lá, já é trabalhoso ter 500 reais e vai lá, confiando que vai ter um trabalho e vai lá, paga pra pessoa um custo de 500 reais. A pessoa nunca mais dá as caras, a pessoa perdeu os 500 reais. Aí, vai lá na empresa procurar os caras de novo, os caras não já sumiram, não estão mais lá. Então, isso é algo que tá acontecendo demais, tá bom? Então, repasse isso pra outras pessoas pra que em 2022 eles não consigam ter tanto êxito, né? Infelizmente, a gente não consegue dar um aviso pro Brasil inteiro, mas a gente consegue avisar muita gente aqui. Aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho